Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver a última questão dessa prova. Você já viu os anteriores, é só clicar nessa letra I que você vai ter acesso a playlist completinha. Agora, para você não perder mais nenhum vídeo ou playlist, dica, aula, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações que tem muito conteúdo legal, inclusive tem aulas às terças ao vivo comigo. Eu deixo uma lista previamente preparada, você baixa, tenta resolver e depois a gente corrige junto ao vivo às terças-feiras às 19h30, beleza? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemáticas e inscreva-se, dá uma visitada lá, não é porque o meu site vai ter muito conteúdo bacana, certo? Bora para a última questão, vou deixar ela na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Muita gente tem dificuldade e essa questão, ela não tinha muita dificuldade, era apenas fazer conta. Porém, a dificuldade maior é ela lembrar as fórmulas, o que não é muito comum nas bancas, mas essa em específico gosta muito de geometria em algumas fórmulas bem estratégicas. Por exemplo, o volume da esfera e a área de uma esfera. Então, vamos resolver que você vai ver que é bem sossegado, desde que você tivesse lembrado as fórmulas, ok? Depois do spoiler que eu dei, então vem aqui, ó. Considere uma esfera de raio 14 centímetros, então admitindo-se a aproximação de π igual a 3, para facilitar as contas. Os valores de seu volume e da área de sua superfície serão de respectivamente, então ele quer o volume e a área da superfície respectivamente, tá? Muito importante isso. Então, primeiro o volume e depois a área. Ou um ou outro, já vamos calcular, né? Então vai ficar o volume da esfera. O volume da esfera é dado por uma fórmula e essa fórmula é a seguinte. É 4 vezes π vezes r³, dividido por 3, ou 4 terços de πr³. E a área da esfera é também por uma fórmula, mas é mais simples. É 4πr², que ele quer o volume da esfera e a área da esfera. Coloquei a E, né? Deixa eu colocar direitinho aqui, ó. Certo. Se a gente fosse desenhar essa esfera, seria assim, ó. Seria uma bolinha e para a gente simbolizar que é uma esfera, a gente vem aqui e faz um tracinho desse jeito assim, ó. Como se fosse uma bolinha sólida. E do centro até a periferia aqui é o raio. E esse raio tem 14 centímetros. E ele quer o volume dessa bolinha e a área dessa bolinha. O volume é o que ela ocupa no espaço. E a área é como se fosse a sombra dela. Mas é uma área da casquinha toda fora dela. Certo? É meio difícil imaginar, porque esse objeto é um objeto de 3 dimensões, tridimensional. Por isso que dá para calcular o volume. Certo? Se você tem dificuldade em geometria, tem um curso de matemática bem legal para você, que vai tirar todas as suas dúvidas e inclusive vai deixar você bem tranquilo para você aprender outros assuntos que caem bastante em concurso público comigo. É só clicar nessa letra I aqui, ou então o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que é bem bacana, certo? Então vamos resolver essa questão. Então o volume da esfera, ele é dado por essa fórmula. Vou colocar assim, ó, VE, que vai ser o seguinte. Vamos abrir aqui, vamos colocar esse traço da fração. É 4 vezes π, que vale 3, que ele pediu para adotar. E o raio é 14. Então 14 ao cubo dividido por 3. Aqui já dá para a gente cortar esse 3 com esse 3, né? Que sobra 1 em 1, a gente simplifica. E vai ficar o volume da esfera igual a 4 vezes 14 ao cubo. 14 ao cubo é 2.744. O volume da esfera, então, é dado por essa multiplicação. 4 vezes 2.744, que a gente vai encontrar o valor de 10.976 centímetros cúbicos, certo? Já dá para a gente até ir procurar nas alternativas, né? A gente pode eliminar a letra B e a letra D. A gente vai ficar com a letra A e a letra C. Mas a gente vai descobrir a letra A e a letra C, qual que é delas, com essa fórmula aqui. Então a área da esfera é dada por essa fórmula. 4 vezes π, que vale 3, é R ao cubo, que vale R ao quadrado, perdão, que vale 14. Então vai ficar a área da esfera. Fazendo essa continha, 4 vezes 3, 12. 14 ao quadrado, 196. E aí, finalmente, a área da esfera é 12 vezes 196, que a gente vai chegar no valor de 2.352 centímetros quadrados. E a gente não quer nenhum, nem o outro, a gente quer os dois juntos, respectivamente. E ó, o que tem 10.976 e 2.352, está na alternativa A, respectivamente. Um seguido do outro. Beleza? Alternativa A já é a resolução desse problema. Espero que você tenha gostado da resolução desse problema. Se você não viu a resolução das outras questões dessa prova, só clicar no iCard que apareceu. E se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma questão, mais nenhuma resolução de prova, mais nenhum lembrete de aula ao vivo. E tem, a galera tem gostado bastante. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, só voltar o vídeo e ir anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se enroscou na parte teórica, dá uma olhada no meu curso. Inscreva-se aqui no canal, dá aquele joinha e eu te vejo no próximo vídeo, certo? Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!